Música Fui, patrocínio, Vega Turismo Música Olá pessoal, chegamos a Salvador no final de tarde Ainda nublado, um pouco chuvoso Estamos nos hospedando no hotel Golden Tulip Aqui no Rio Vermelho E daqui se tem uma vista da cidade encantadora O hotel está aqui, gostoso, confortável E a vista é o que há de melhor Música Agora sim, já no quarto do hotel A gente percebe o farol da barra lá ao fundo E o pôr do sol Continua o espetáculo Bom dia Salvador Essa é a vista que a gente tem aqui do Golden Tulip Um hotel que fica aqui no bairro do Rio Vermelho É aqui que a gente está hospedado E daqui a gente sai para passear Mais um dia na cidade de Todos os Santos E você vai com a gente aqui no Casa Brasil Vambora É, o sol saiu e a gente pode pegar uma prainha Quer pegar uma prainha Passar uma tarde em Itapuã Então é aqui Praia de Itapuã para você Vamos curtir juntos? Dorival Caymmi tinha razão Passar uma tarde em Itapuã É uma sensação fantástica O melhor cenário da Bahia É de Salvador para você Enquanto eu gravo Eles fotografam Olha lá É um cenário e tanto A gente está indo pegar praia aonde gente? Como é que chama? Flamengo No Flamengo Agora encontrar um farol Branco e vermelho Com esse mar Isso é Bahia Isso é Brasil Isso é Casa Brasil para você Vamos lá Vamos passear Vambora Eu sempre fico pra trás Porque fico gravando pra você Aqui no Casa Brasil Vambora, vambora A gente está de duplo É um bom carro, viu? Pra gente fazer esse passeio Olha lá Pra morrer de alegria Na festa de rua Nossa Maria roda Na noite Toninho, aumenta o som Pro pessoal do Casa Brasil Entender O que o Mato Grossense Gosta de ouvir Salvador Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento É Bruno e Marrone? Bruno e Marrone É A raiz não nega Eu penso a ver Mas daqui a pouco A gente vai ouvir um axé Vai estar no clima Saber o que você queria Arrancar Tem buraco na estrada Tem Bruno Marrone Tem Mato Grosso Na Bahia Isso é Brasil Vambora Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Noite de lua No canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia Eu volto pra lá Eu vim Eu vim da Bahia Cantar Eu vim da Bahia Contar Tanta coisa bonita Que tem Na Bahia Que é Meu lugar Tem Meu chão Tem Meu céu Tem Meu mar A Bahia Que vive Pra dizer Como é que faz Pra viver Onde a gente Não tem Pra comer Mais de fome Não morre Porque na Bahia Tem Mais de fome Mais de fome Tua Tanta coisa bonita Tua